Damos então início a este espaço de análise à Covid-19 na Rádio Boa Nova. As notícias, a informação, os destaques, as entrevistas e os passatempos. O dia-a-dia de uma região sempre perto de si. Boa Nova, Oliveira do Hospital. Acompanhe-nos em rádio boanova.pt e no nosso Facebook. Muito boa tarde, professor Carlos Antunes. Obrigada por se juntar a nós nesta emissão, neste dia em que foi feito há instantes um novo ponto de situação no que respeita então à situação no nosso país. Há novas medidas, nomeadamente na área metropolitana de Lisboa, onde o próprio professor já se encontra. Já a partir de amanhã vai ser impedida a circulação para dentro ou fora da área metropolitana de Lisboa. Professores, boa tarde. Eram mesmo necessárias estas medidas com o avançar dos números? Ainda não são conhecidos os de ontem, mas os de hoje, mas os de ontem já são muito preocupantes. Boa tarde, Liliana. E boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Boa Nova. E obrigado mais uma vez por estar junto de vocês. Sim, são necessárias medidas. Eu não sei, ainda não conhecemos na totalidade as medidas. Conhecemos já a lista de municípios que não avançam no desconfinamento e outros que ficam na lista alerta. Contudo, parece que o país vai continuar no desconfinamento. Acho bem, porque obviamente municípios como Oliveira Hospital e os municípios à volta de Oliveira Hospital, que têm baixa incidência e têm situação controlada, não necessitam, obviamente, de ter medidas de confinamento, sendo um problema, obviamente, nas outras regiões. Agora, temo que estas medidas sejam medidas avulso, a conta gotas, tal como é o desconfinamento, e que não sejam suficientes para conter um aumento mais significativo daquilo que estaríamos à espera nesta fase. Nós avançámos demasiado pressa no desconfinamento, comparativamente à velocidade de vacinação. Era fundamental. Houve várias recomendações. Nós chamámos alerta. O desconfinamento devia ser proporcional ao avanço da vacinação. Sabemos que as novas variantes são mais transmissivas e quer dizer que nós precisamos de maior cobertura vacinal para conseguirmos imunidade coletiva suficiente para conter a pandemia. E com as duas doses, não é? E é importante que sejam as duas doses da vacina. Claro, e já sabíamos porque a vacina, mesmo com a vacinação completa, não nos dá 100% de proteção contra a doença e muito menos proteção contra a infecção e contágio. Estamos a acompanhar essa evolução da avaliação da efetividade vacinal e é isso que depois nos permite saber o que é que nós precisamos em termos de imunidade de grupo e quais são as medidas que devemos acompanhar. Vimos certamente todos, acompanhámos as notícias de Inglaterra, muito cautelosos. Eles começaram a desconfinar primeiro que nós, uma semana antes de nós, a 8 de março, e iriam acabar depois de nós, agora a 21 de junho, mas adiaram mais três semanas para 9 de julho, salvo erro, porque se aperceberam que a cobertura vacinal, e ela é muito superior àquela que nós temos, a cobertura vacinal que os ingleses tenham ainda não é suficiente para conter novas vagas e novas reincidências de ondas epidémicas. Nós arriscámos, quem arrisca não petisca, mas também quem arrisca sofre. Aparentemente nós em maio pensávamos que a decisão tinha sido boa, mas agora junho vem-nos mostrar que a decisão pode não ser tão boa quanto isso. Eu temo que estas medidas que sejam agora tomadas não sejam suficientes, porque a rapidez com que a evolução em Lisboa e Valtejo está a ocorrer é relativamente preocupante. Eu diria, não é muito preocupante com o evento, não estamos numa situação que estamos em janeiro, claro que esses números não vão ocorrer. Os óbitos já vimos que, testando a população mais idosa protegida, maioritariamente isso conduz a muito menos óbitos e muito menos situações de gravidade. Mesmo os internamentos são em populações mais jovens que se permanecem menos tempo nos cuidados intensivos e nos internamentos. Claro que vamos ter mais pessoas a ir para os internamentos, mas isso é um risco que temos que assumir, não há como volta a dar. Temos é que controlar para que esses números de pessoas que dêem entrada nos hospitais não subcarreguem os serviços por modo a perturbar o normal funcionamento dos hospitais na retoma que é a sua atividade recuperando aquilo que ficou em atraso. Isso nós não queremos que aconteça e, portanto, há aquelas linhas vermelhas que estabelecemos, em particular a nível nacional o número que é 245 camas por cuidados intensivos, estamos longe disso a nível nacional, mas a nível da região Lisboa e Valtejo já estamos a aproximar a linha vermelha para esta região que são 84, 85 camas por cuidados intensivos. Portanto, essa é a zona mais preocupante. Professor, o que é que levou a essa situação, ainda que seja preocupante, mas não nada comparado com números anteriores, mas já se fala numa quarta vaga, sobretudo aí nessa região? Portanto, foi o desconfinamento e foi também a contagiosidade desta nova variante? São vários fatores, porque o desconfinamento deu-se em todo o país, não é? Portanto, os restaurantes abriram da mesma forma no resto do país como o Foucault abriram em Lisboa, não é? Mas, de facto, começa-se a notar logo no início de maio um aumento da incidência em Lisboa, é uma grande metrópole, tem um aeroporto internacional, tem, digamos, uma movimentação multicultural extraordinária, tem aqueles movimentos pendulares de viagens diárias, do trabalho para casa, casa para o trabalho, e isso causa, de facto, dificuldade de conter a progressão. Depois, obviamente, é certamente a região com mais facilidade de penetração destas variantes de preocupação, a inglesa, a de Manaus, a sul-africana e agora a indiana, porque, obviamente, sendo um aeroporto internacional, mesmo que haja voos interditos do Brasil, ou da África do Sul, ou da Índia, há sempre formas de contornar e, portanto, acabamos por receber sempre essas pessoas. Depois, há um conjunto de eventos sociais que aumentam o número de contatos, essencialmente, nas populações mais jovens, os jovens adultos. Houve a situação de grande ajuntamento, na ordem de várias dezenas de milhares, ou mesmo superior a uma centena de milhares, a 11 de maio, numa situação que, de facto, não foi minimamente controlada nem prevista, e isso impulsionou ainda mais o contágio. Depois, temos uma população juvenil e estudantil muito diversificada. Temos grandes comunidades de alunos estrangeiros. Eu, aqui, em particular, Carcavelos, vejo isso aqui com a Nova Business School e com a quantidade de jovens estrangeiros que não ligam minimamente às medidas de distanciamento ou de proteção individual. Depois, há os bairros em Lisboa. Professor, deixámos de o ouvir momentaneamente. Não sei se ainda consegue acompanhar a nossa emissão. Estamos, então, a analisar a pandemia em Portugal, com o especialista Carlos Antunes. Professores, boa tarde. Perdemos, então, este contacto. Espero que, momentâneo, com o especialista Carlos Antunes. Vamos tentar... Professores, está de volta. Professor Carlos Antunes, estaremos aqui, então, com uma pequena falha de comunicação. Já está de regresso. Ok. Está de regresso. Acho que foi da minha parte. Eu tentei retomar. Estamos de volta. Quer dizer que, de facto, em Lisboa é um cocktail de situações que acumuladas dão, de facto, uma situação que potencia significativamente a transmissão, em particular, de uma variante que é muito mais transmissível do que as outras. E, portanto, isso vai conduzir a uma situação que é mais difícil de controlar, num contexto de um confinamento light, e um confinamento muito ligeiro, que estamos a observar, que, na prática, acaba, provavelmente, não a sofrer grande efeito. Nós estávamos à espera que, ao mesmo tempo, a testagem massiva pudesse dar resultados. É o facto de dar resultados, o que estamos a concluir é que dá resultados quando a incidência é relativamente baixa. A região do Norte e a região do Centro são exemplo disso. Conseguem conter a região do Algarve também, porque tem uma testagem por 100 mil habitantes muito superior, ou, por exemplo, a Lisboa e Valdejo. E o que soube hoje, através do jornal público, que fonte da DGS, é que Lisboa tem uma positividade de 3,1%, quando, a nível nacional, estamos nos 2,2%, ou na região Norte, estamos em 1,5%. Isto nota que a testagem não está a ser feita de forma suficiente e também não há uma adesão da população jovem. Nós sabemos isso na Universidade. O nosso retorno tem-se que achado, porque há cada vez menos adesão dos estudantes. Há a convocatória para a testagem regular. E, portanto, dessa forma, feito o que eu referi ontem, as medidas que estavam de saúde pública, que estão no terreno, não estão a ser suficientes para conter. E agora, vamos ver o que é que sai hoje do Conselho de Ministros. Os resultados, quando demoram muito a sair, nas duas circunstâncias. É isso mesmo. São muito maus, ou são muito maus, ou então é conter um bocadinho a formação antes da conclusão do Conselho de Ministros. Já aconteceu também isso. Já aconteceu a semana passada também. Exatamente. Mas eu temo que, ontem também um vez de atraso, e temo que os números sejam... Sempre que há demora... Tivemos aquele fim de semana prolongado, que reduziu a atividade laboratorial, e, portanto, reduzimos o número de testes, e isso depois pagamos caro mais para mais à frente, vamos apanhar os casos uns dias depois. O professor está habituado, portanto, a fazer projeções, previsões, tendo em conta os dados de que dispõe. O que é que poderá estar aí para vir, professores, nas próximas semanas, sobretudo na região de Lisboa e Valdejo, que é, nesta altura, aquela que mais preocupa? Eu, ultimamente, tenho deixado um bocadinho as projeções porque isso dá um bocado de trabalho e tenho dedicado um bocadinho mais à análise de outros indicadores rápidos ou avançados, como eu chamo, que nos dão um certo avanço relativamente àqueles indicadores comuns que têm um atraso de sete dias. Mas ontem retomei a análise de projeção, em particular para a região de Lisboa, e não vejo com bons olhos os resultados. Ou seja, estamos numa situação muito semelhante ao que o país tinha no ano passado, em setembro, outubro, em que a incidência ia aumentando progressivamente e os responsáveis políticos iam olhando para o lado a dizendo não, isto ainda não é crescimento exponencial, apesar de nós, matemáticos, dizermos que quando o R está acima de 1 estamos no crescimento exponencial, ponto final. Apesar de dizermos isso, iam continuando a dizer não, isto não é um crescimento exponencial. E este aumento em Lisboa e Volteja é exatamente este momento... cientificamente chamamos nós momento linear que é uma elevada inércia, ou seja, está a subir com uma... muito lentamente, mas com uma força muito grande. Isso vai prolongar o chamado comprimento de onda, ou seja, vai ser uma onda que se vai prolongar muito no tempo. No ano passado, a onda de junho-julho em Lisboa e Volteja também foi, sim, um bocado prolongada. Agora, sendo uma onda prolongada com uma incidência elevada, chegarmos aos 800 ou mesmo 900 casos em Lisboa, repara que os 900 ontem são casos que foram distribuídos pelos dias anteriores, que são casos atrasados. Mas em termos médios, nós estamos nos 620, 630 casos médios em Lisboa e Volteja. Mas estamos a caminho dos 800, em termos médios, e podemos caminhar ou nos mil. E isso já são números que podem ser preocupantes no sentido em que vão potenciar o aumento de internamentos e, em particular, dos cuidados intensivos, podendo chegar brevemente, daqui a sete dias, oito dias, aos tais 85, que é o limite que estabelecemos, que a Comissão dos Cuidados Intensivos Nacional estabeleceu para Lisboa e Volteja. E as notícias que nós temos ouvido recentemente é que os hospitais já estão a preparar, já estão a alocar recursos de cuidados intensivos, porque estão a ver que o número está a aumentar e eles nunca podem esgotar o máximo de camas. Eles têm que ser a tempo, o número de camas de reserva. Ou seja, se eu tenho 10 camas de cuidados intensivos, já tenho 9 ocupadas, eu tenho que ter mais 2 para ter 3 de reserva para situações inesperadas. Muito bem, portanto... E com os poucos tais 85% de ocupação. Portanto, a preocuparem-se já a prever um cenário menos positivo, só dar-lhe conta de que já se sabe o número de novos casos, 1.233. Sim, eu também já estou a ver, exatamente. 1.440, 1.233 casos confirmados e em Lisboa, 804. Portanto, o número mais baixo do que ontem, porque ontem reportava casos em atraso de segunda-feira e terça. Hoje já não há casos atrasados e, portanto, a atividade laboratorial de ontem já estava em pleno, mas 1.200 vem consolidar o aumento que se tem verificado. chamada de atenção para a região norte. A região norte também está já a chegar aos 200 casos. Ontem também já se verificava isso. O que vai aumentar a incidência e o centro também já estava com RT acima de 1.0, estava 1.07 e, portanto, a região norte também já começaram a descolar. A região do Algarve também, 73 casos é já um número muito elevado para a região do Algarve e, portanto, só olhando assim muito por altamente, 13 internamentos adicionais a ontem e mais 5 camas de cuidados intensivos, 88, portanto, agora temos que ver como é que isto se distribui para regiões, mas, obviamente, são números que vêm no sentido daquela tendência que eu tenho vindo a observar e que tenho vindo a alertar para cuidar de que isto, a facto, está a tomar proporções que devem causar alguma preocupação. Professor, o verão que se a vizinha não será, por isso, tão tranquilo como esperávamos. Quer dizer, vamos espetar um bocadinho de dar aqui um bocado de alegria. Sim, pode ser. Não, eu acho que vai ser algo tranquilo. Porquê? Porque nós estamos a avançar na vacinação, progressivamente. Hoje deu a notícia, eu já sabia, mas surgiu a notícia de que as 12 semanas do período dentre a primeira e a segunda toma da AstraZeneca vão ser reduzidas para 8 para avançar mais rapidamente a proteção contra doença grave ou transmissão. E, apesar de não termos muitas vacinas para podermos chegar, manter os 100 mil vacinas como o vice-aluminante queria, estamos num bom ritmo. E, à medida que vamos vacinando e completando a vacinação, vamos tendo cada vez mais pessoas que já deixam de ser suscetíveis à infecção. E, portanto, nós estamos naquele limbo em que estamos quase, quase, quase lá, quase a chegar à Terra, precisamos manter o fogo e a esperança e, portanto, não vamos pensar que o verão está estragado, não está estragado. A gente pode, agora, obviamente, temos, como muitos especialistas têm alertado, reforçar o nosso comportamento individual. As variantes mais transmissíveis obrigam a ter cuidados mais redobrados em termos individuais. Não nos esquecemos que nós, normalmente, no inverno, por causa da gripe, agasalhamos um bocadinho mais, evitamos choques térmicos. Nós já temos isso, não é? Temos cuidados. E, portanto, aqui é outro cuidado que a gente tem que ter, novamente, com uma situação de doença que veio para ficar e que não vai desaparecer. E, portanto, utilizar máscaras de maior eficácia, as FP2, utilizá-las sempre em espaços fechados, manter os distanciamentos, não facilitar só porque eu já tenho duas doses, não, esqueçam, porque nós já estamos a ouvir e sabemos isso, nós sabemos muito, os ingleses fazem muito bem esse rastreio e essa vigilância. Uma efetividade vacinal de 80%, que é a média, embora uma, a Pfizer, tem cerca de 90%, a AstraZeneca tem cerca de 65%, o que quer dizer 80% de efetividade? Quer dizer que 20% de pessoas podem contrair doença moderada à grave, ok? E o que é que quer dizer uma efetividade vacinal de 65% de contra-infecção? Quer dizer que 35% das pessoas podem contrair infecção na mesma, tendo as duas doses, e podem transmiti-la. E, portanto, daí a recomendação de que, apesar de, temos países em que estão praticamente a situação controlada, como é Israel, têm 10 casos por dia, estão perfeitamente controlados, já têm a população quase toda vacinada, podem dar-se ao luxo de retirarem máscara. Mas, cuidado, eles têm que controlar muito bem as fronteiras. Pois. Nós, quando chegarmos a essa situação, também podemos pensar nisso. Mas, até lá, há um caminho longo a percorrer e há um verão aí que está à nossa espera, uma praia espetacular, lindíssima. Acabei de receber agora os resultados dos hospitais, portanto, vou começar a analisar. E, portanto, fé e confiança, porque as nossas praias são lindíssimas e nós só temos que desfrutar do nosso turismo cá dentro de Portugal e, em particular, no interior e, portanto, muita confiança porque nós estamos lá quase a chegar ao sítio certo. Professor, só para concluirmos, porque fazemos sempre isso, olhamos sempre também para a situação em Oliveira, a última atualização feita dava conta de um único caso ativo, portanto, também, Oliveira e aqui um pouco pela região, a situação vai estando mais ou menos tranquila? Sim, sim, eu tinha aqui, eu há bocado atualizei, tinha três casos nos últimos 14 dias em Oliveira Hospital e em Erganil também muito poucos, portanto, a própria região em si tinha Sertã, Salveira, acho que era Sertã, o único conselho que estava na semana passada dentro da lista e, portanto, o RT está ligeiramente acima de um, portanto, a incendência vai aumentando, os próprios cuidados intensivos deixaram de descer e começaram já ali a estabelecer ou começar a subir, daí o conselho de prudência, precisa de muita prudência, muita cautela, portanto, estamos, digamos, seguros, mas não descurar, de facto, não baixar a guarda, manter, de facto, as mesmas regras de proteção individual porque essas são a primeira linha da frente que nós temos de, por um lado, combater, por outro lado, controlar e o que se pede é que a região sente controle que mantenha esta incidência baixa porque aí esse é o segredo. O segredo é manter a incidência baixa e não é só a nível de saúde pública em termos de aumento e reforço da vigilância epidemiológica, mas também no comportamento individual cada um. Isso é a recomendação que se faz a todos. Parabéns a todos nós e para umas boas férias que a gente tanto precisa porque elas estão suspensas desde há um ano e tal. É verdade. Professor, muito obrigada por ter estado connosco nesta tarde. Está bem? E cuide-se por aí. Obrigado. Eu, um abraço para todos os olivarenses e para todos os ouvintes da Ragoa Nova. Muito obrigada. Terminamos assim o nosso espaço de análise à pandemia da Covid-19 com o professor Carlos Antunes que hoje se juntou a nós para olhar-se para a situação no nosso país, também na região e no Conselho de Oliveira do Hospital. Proseguimos com... ...